Galera, vamos lá, vou ensinar vocês aqui a pegar um giro dourado, golden spin, grátis, grátis 0800, beleza? Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar, prestem bem atenção, galera. Vou deixar o link desse site aqui, marcado no store, enfim, galera, mas se você não quiser clicar, você vê lá em cima, 8ballball.com Simplesmente você digita isso, ou então você clica no link, tá? Como você vai receber? Clica aqui nas três pontinhos, ó, e vai em Adventure Calendar, aqui ó, na estrelinha, mano. E tá aqui, ó, dia 1 de 12, vão ser 12 dias grátis dando prêmios pra gente, tá? Clica aqui em claim, beleza? Aqui você vai botar seu ID, eu vou botar o meu, 1730844927, beleza? Eu tenho dois golden spins, galera, dois lá na minha conta, vamos ver se vai chegar mesmo, ó, clica em go. Vamos ver o que que acontece, tô pegando aqui ao vivo com vocês, hein? Ó, apareceu o nome, tá vendo que minha conta é Guilherme, tá vendo? Clica em claim, vamos ver o que que vai aparecer aqui, que eu nem peguei ainda, vamos ver se funciona, ó, claim, que no caso é coletado, né? Vamos ver, galera, eu tinha duas, dois golden spins, vamos ver quantos a gente tem aqui agora. Isso aqui é giro dourado, beleza? Não é golden shot, é golden spin, é roleta, ó, vamos ver aqui, ó, giro e ganho, tinha 8, ó, 3, tá vendo, ó? Então, galera, é muito fácil de conseguir, aproveita que só funciona hoje, amanhã já vai ser outro prêmio, tá bom? Então, colete aí na sua conta.